Sexta-feira, dia de Copa do Mundo E a gente tá aqui pra trazer mais um videozinho aí no canal Hoje a gente vai tá gravando aqui a nossa rotina desse dia Provavelmente isso aqui vai sair domingo Porque esse vlog aqui vai ter um sorteio muito top de um gift card, beleza? Então, pra você concorrer, assista esse vídeo até o final Um abraço! Um abraço! E hoje tem muita coisa pra fazer Porque hoje é dia de comprar o gift card lá na Americanas Pra sortear pra vocês amanhã, no domingo Ou pode ser hoje, né? Não sei quando que esse vlog vai sair Mano, eu tô meio bolado porque Hoje eu não tô fazendo minha dieta certinha Eu queria muito gravar esse vídeo aqui Falando todos os passos da minha dieta Tudo que eu tô comendo durante o dia Só que não vai ter como mostrar Porque hoje aqui em casa não tem ovo Tá sem banana, tá sem tudo Então, hoje, literalmente, a gente não vai poder fazer esse vlog Mas ainda eu posso mostrar a minha receita secreta Então pra isso eu vou ter que ir lá na rua e comprar ovo E eu acho que eu vou chamar uma pessoa aí muito especial Que é o meu irmão Gustavo Vou lá na casa dele Vou ver se ele vai querer ir comigo Se ele não topar, beleza, né? E eu vou ver se eu tenho coragem de gravar lá na Americanas Comprando o gift card Que ainda eu tenho vergonha pra caramba Agora se me dá licença Eu vou ter que comer algo fora da minha dieta aqui Valeu Mano, pensa numa coisa insuportável na dieta Mãe Fome Pensa numa coisa insuportável na dieta Mercado dia de sábado Horrível Mercado cheio Por que você fala força na voz Não fala normal? Horrível Mãe, eu demorei 40 minutos pra comprar isso Numa esperança Seu último peito frango, tá? Demônio, que diacho Você tem que comprar, você tem um extra Um extra, meu irmão Ah, eu tô bolado Eu saí na rua pra me comprar um presunto Demorei 40 minutos numa fila Você faz? Bota um gesso na perna e fica assim É, vou entrar no deficiente É isso aí Galera, agora eu vou ensinar a vocês a minha receita secreta de pizza de ovo Todo mundo tava me perguntando como que faz isso, como que faz isso Então a gente vai ensinar aqui agora E vem comigo Primeiro você vai precisar de 5 ovos 5 gemas e 2 claras Beleza, temos aqui então 3 claras Isso aqui você parar pra fazer a minha vitamina 5 gemas e 2 claras Isso aqui você vai pegar e vai mexer aí com um garfo mesmo E vai fazer tipo uma gemada aqui dentro Eu costumo também colocar uma gotinha de leite Só pra dar uma consistência Eu não sei onde que eu vi isso, foi na internet Mas eu não lembro pra que serve Então eu nem vou me arriscar a falar É só isso aqui, ó Uma gotinha de nada Beleza Chegou agora a parte de untar a frigideira Você vai fazer isso aqui, ó É muito pouco mesmo, tá vendo? Beleza Tirei todo o excesso A frigideira ficou assim, ó Sem óleo Bom, aqui tá um pouco forte Que é só pra poder dar uma pré-aquecida logo aqui na frigideira Quando começa a meio que sair uma fumaça aqui É porque a frigideira já tá quente e pronta pra receber o ovo Ó, já tá saindo fumaça Vai deixar bem pouquinho O ovo que você mexeu, você vai jogar aqui Beleza Certifica que tá preenchida a frigideira Tá certinha, não tá nem mais pra um lado, nem mais pro outro Essa panela aqui é horrível Bom, agora galera Você vai pegar duas fatias de presunto ou peito de peru Vai ficar mais ou menos assim Não ficou muito bonito porque eu tô sem tempo pra poder decorar aqui Coloca a tampa Agora chegou a parte de virar Na hora de virar é fácil, cara É só você fazer assim, ó Como o ovo dele pega consistência, ele não quebra, ó Ele não fica quebradizo Você vai pegar isso aqui, ó Vai virar pro outro lado Beleza? Fica assim, ó Bem redondinha a massa Você vai deixar o fogo mais ou menos assim E galera, lembrando que essa receita você também pode colocar outras coisas Eu só coloco o queijo e o presunto porque prefiro isso, né Às vezes eu coloco o frango Você também pode colocar um frango desfiado por cima Você pode colocar outras coisas também que lhe convém Só que eu não tô colocando nesse momento Porque eu faço isso todo dia Você já pensou em periquetar tudo ali? Não vai dar certo, né? O Zoto riu pra caramba ontem de você lá no vídeo É que você entrou igual o... Oi, como eu parei ser eu? Muçulmana Fala, eu sou muçulmana Ai, ai ontem minha mãe entrou na minha live igual a muçulmana, galera Ele meio que dá uma estufada quando você vir ao contrário Você não pode deixar queimar Fica mais ou menos assim Agora você vai baixar o fogo Vai deixar na mínima temperatura possível Pega o queijo mussarela Bom, galera, agora que o queijo já tá bem derretido Você vai fazer o seguinte Você vai colocar o orégano E bom, galera Finalizado é só você tampar a frigideira E esperar ali um pouquinho o queijo derreter E o orégano entrar ali sobretudo, tá bom? Então é isso aí E mãe, o que você acha do cheirinho da parada? Muito bom Por que você fala devagar? Muito bom Você vai falar rápido pra caramba Porque se eu falar rápido, eu vou entender Então fala sim Eu vou falar rápido Eu acho saboroso, maravilhoso, muito bom Gosto muito O cheiro vai lá na sala Ela não quer aparecer não Então é isso aí, galera Valeu Agora chegou a melhor hora Comer, cara Vamos começar a parada aqui E se deliciar com esse banquete maravilhoso Cheguei na casa de Gu Tocar o telefone ali? Tô chegando Aqui, caraca Apertei a buzina ali A campainha Você já apareceu? Já vamos começar o vlog já Caraca, viado Tá grande pra caramba E olha que tá cacheado, hein? O que eu vou fazer? A gente vai lá na Americana Comprar o gift card pra sortear no domingo Oito horas de lá no meu Instagram Segue lá embaixo Play Insano, beleza? E depois Acho que eu vou comprar uma roupa Pra sair com uma gatinha Sair com a gatinha do Tinder hoje Ok, chegou E aí, bora? É, bora, pô Bora que a gente aproveita e grava um vlog Um vlog E aí E aí E aí E aí E aí Ele vai comprar GIFT CARD! Vou comprar um GIFT CARD agora! Caralho! Ai ai! Tô no Americanos! Já tô gravando! Já tô gravando, Gu! Olha! Vou pegar um GIFT CARD aqui, ó! Bom, já tô com o GIFT CARD aqui, vamos passar por aqui mesmo! Isso é o último da fila? Beleza! Aí galera, comprei o GIFT CARD, agora eu vou sortear lá no meu Instagram PlaySano, tá? Vai ser amanhã às 8 horas, domingo! Agora não! Se Gustavo cortar o cabelo igual o meu, se Gustavo cortar o cabelo igual o meu, dou uma fonte pra ele! Quero não! E não quer ganhar uma fonte, computador? Não! Seu cabelo vale ouro! 400 reais é uma fonte, cara! Se você cortar esse cabelo aí, eu te dou uma fonte! Eu posso vender meu cabelo mais caro que isso! Não, nada a ver! Claro que pode, meu cabelo é pequeno! Mas aí, só cabelo quando o cabelo é pesado! Tem que ter um padrão! Você falou, chamou aquela garota de Mariana? É, ela não! Mas o nome dela, o cartão tá a Bárbara? Não, não, é Bárbara, é Mariana Bárbara e Bárbara Mariana... Ah, tá! Seu conhece o nome? Não lembro que é o nome? Não! Casal Voyer! É uma casal Voyer? É! Caralho! Galera, encontramos uma Voyer ali! O símbolo do escudo do Fortnite lá da Cavaleira Rubra! Bota-me gravando agora! Meu irmão! Fui pegar um negócio ali, caiu a camisinha! Caiu a camisinha no balcão ali e ele chegou assim... Nem vi, nem vi! Que fita, hein? Que fita, hein? Aí! Já saí... Já saí com gift card, agora é só fazer o sorteio! Eu tô achando que esse vlog não vai dar pra editar hoje, não! Só amanhã! É, pô, edita pra amanhã! É! Vamos agora pra onde? Digem! Vamos na Americana? De novo! Americana não! O americano tá aqui, cara! É, caralho! Líder! Líder não, né? Eu não vou comprar a roupa da Líder, não! Onde que a gente pode ir agora, velho? Na Citicol! Citicol? Caralho! Hahaha! Ospa! Ospa! Vamos tentar tirar uma foto com a garota pra fazer uma capa! É isso aí! Isso aí! Vamos fazer isso? É! Só comer, né? Ó! Vamos tomar um toco! Eu vou gravar e depois você grava comigo! Pode ser! Vamos lá, então! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Seguinte galera, eu sou brincadeira, aqui ó, Nick aqui ó, chegamos na praça. Agora a gente vai tentar fazer a missão de encontrar uma menina pra gente tirar uma foto com ela, pra eu concluir o meu desafio do último vlog que eu não consegui. Ah, tá foda, tá um sol da porra. É, melhor parar. Vai querer tomar o chope? Pode ser. Toma dois chope pra esse rapaz aí, valeu? Dois. Dois. Quase dormimos no banco, né Gustavo? Com certeza, mano. E aquela música do... Eu não sou vagabundo, não sou delinquente, eu dormi na praça. Vamos pra onde? Vamos pra onde? Olha só. Também não sei. Não sei. Não sei. O que tá sentindo? Pobre, merci. Tem no cheiro, né? Não, peraí. Eu pego um roxo. Não, eu vou chegar ali, Gustavo. Peraí, peraí. Eu vou chegar ali e vou falar assim. Moça, eu quero um picolé vermelho. É roxo, cara. Um roxo, que eu tô muito afim de chupar alguma coisa. Vamos chegar ali assim. Pô, aí tá eu comigo ali do lado, na cabeludo. Vai ser um casal gay, caralho. Pô. Não, vamos ali. Vamos ali, vamos ali. Não, eu vou fingir que eu tô me filmando, só que na hora que tá ligado. Pra fingir que é uma parada meio autêntica. Caralho. Essa música aí. Aí, gente. Patrícia, agora vai com ela. Agora vai todo mundo. Vamos lá. Tem um picolé roxo aí que eu tô aqui de chupar alguma coisa? Aí você vê como o cara fica assim. É gay ou não é? Eu tava gravando aqui, fazendo um vídeo. E aí você vê como é? É como é? Aí moça, tem alguma coisa roxa aí que eu tô aqui de chupar alguma coisa? Tem? O que que pode ser? Eu vou pular essa aí. Então, onde é essa aí? Você quer o que, Gustavo? Quer um vermelho? Que isso, cara? Que loucura. Mas é absurdo. Tá aí que você diz assim. Desse jeito. Obrigado. Ó, roxinho aqui, ó. Aqui. Pronto. Ficou meio direitinho. Mas até é minha vantagem. Diz com os ouro, cara. Tá repreendido. É brincadeira, cara. Boa tarde, meu trabalho. Caralho, vamos dar uma volta por aqui, viu? Caralho, borracha, mano. Aí o cara pede uma coisa roxa pra chupar. Ainda bem que tinha uma mulher no balcão, né? Porque se fosse homem, ele tava fudido. Aí ela falou, peraí. Uma atrás do estúdio aqui. Uh! Tá abrando, meu. Olha o pomba, olha o pomba. Ó, corajoso. Corajoso, cara. Caralho, meu irmão. Que mané corajoso. Olha, ó. Tá com o peito estufado, hein? Tá voltando, meu irmão. Tá voltando, meu irmão. Aí, ó. Aí, agora quer me encarar? Você quer me encarar, ô? Pega da puta. Aí chama a vítima. Tem coragem? Ah, não. Acho que é mãe e filha. Mãe e filha não dá, não, pô. Vambora. Aí é foda. Galera, estamos entrando aqui numa casa assombrada. E tem gente tirando foto ali. Tem gente tirando foto aí, cara. Vai atrapalhar o pessoal. Sai daí, rapaz. Ô, rapaz, sai daí, cara. Acabou que tinha um inscrito aqui cagando. O que vai querer, senhor? Eu vou querer sete mulheres virgens. Por favor. Pra já, senhor. Ai, caralho. Mas primeiro, vai ter que usar vela sete dias. O quê? O quê? Mas primeiro vai ter que usar vela sete dias. Cara, essa foto ficou muito boa, viado. Caralho, viado. Estamos dentro de uma casa mal assombrada que tem um monte de camisinha. Puta que pariu. E tem mosquito pra caralho, mano. Tá picando minha perna, tá picando tudo. Bora lá. Ai, porra. Eu vou tirar uma foto aqui, pera aí. Vamos lá. Tira a foto. Vamos ver a foto que o Gu vai tirar. Essas fotos estarão no Instagram do Gu. Qual é o seu Instagram? Do Anderlane Augusto. Beleza. Meu Instagram é pra ele ir insano. Olha o que esse serra tá fazendo, velho. Porra. Ih, essa coca não dá pra fazer, não. Tá bom, vai. Vai, vai. Caralho. Tô gravando, viado. Puta que pariu. Vou achar que tão fazendo meirinho aqui. E aí, você acha que essa casa mal assombrada é boa? Ah, cara, até que tem positividade. Não é nada. Não é nada. Não tem negativismo, mano. Olha só. É, boazinha. Daqui dá pra a gente tirar uma foto aqui assim, ó. Aí, tira uma foto minha aqui assim. Não, é que é um novo lugar. Gente, rapaz, o que não dá pra mim. Bom, galera. Por acaso, a gente achou aqui um lugar muito maneiro. É, muito bonito. Um clima legal. Parece até o Parque Birapuera. Gustavo tá se divertindo aqui no mato. Tá se sentindo o Tarzan. E vocês viram que ele gostou mesmo. Que chegou a tirar a roupa pra ficar no clima mesmo. Como se ele estivesse numa vida de cipó. Mas é isso aí. É, eu acho que eu já vou parando esse vlog por aqui. E, cara, eu gostei muito do meu dia hoje. O Gustavinho tá ali nos fundos. Tá ali desfocado. Mas é isso aí, galera. Então, se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. E a gente ainda não achou a nossa próxima vítima, né? Pois é. É, eu queria chegar numa menina pra transformar ela em capa do meu vídeo. Só que não deu certo porque eu não achei menina. E todas que eu achei tinha um cara do lado. E eu não vou chegar na mulher dos outros querendo arrumar briga, né? Então, isso aí é totalmente errado. E agora eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like. E se você não gostou também, deixa o like. Se inscreve no canal. E quem sabe você não gosta aí de um próximo vídeo aqui. Então é isso aí. Aquele forte abraço. Valeu, falou e... E aí